olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal vamos aí de último cenário último mundo então do jogo aqui Goof Troop eu sei que não vai ter nada aqui mas até que uma cerejinha não foi lá grande coisa mas valeu a pena então como eu estava dizendo último cenário né vamos ver se a gente consegue passar provavelmente se você estiver vendo esse vídeo no youtube porque eu consegui tá se você não estiver vendo porque eu não consegui então vamos lá e esse cenário é o mais difícil de todos né obviamente por ser o último aquele chefe do final também é bem atentado e vamos ver vamos ver o que vai dar beleza vamos já matar o canhão aqui porque esse canhão ele é meio difícil de negociar com ele então vamos aproveitar a deixa e já dá um fim nele aqui beleza e pegar aqui o gancho né nunca sei o nome desse negócio aqui mas eu chamo ele de gancho carinhosamente de gancho e vamos lá vamos lá vamos ver o que nos aguarda aqui beleza é interessante a gente chegar com bastante vida no último chefe porque como falei para vocês ele é um um tanto quanto travesso né e daí ele faz a gente perder bastante vida danadinho vamos lá já vem aqui jogando os facões aqui os danadinhos beleza já é o suficiente aqui e para cá primeiro quebra-cabeça do desse cenário aqui né e esse cenário também é bem compridinho tem algumas as vezes tem algumas partes que é fácil e as vezes tem alguma que nem essa daqui as vezes você passa com facilidade mas as vezes dá um pouco de trabalho beleza se eu peça eu pegasse aqui o o sino acho que facilita né e aí e aí e aí Acho que vamos gastar aí Mais ou menos um Acho que na melhor das Ita Na melhor das hipóteses Imagino que uns 20 minutos Olha Rapaz do céu Desperdiçando vida Eu tenho que matar Não tem outra escolha Caramba Agora foi Com um pouquinho de trabalho Mas Foi Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui também Uma fruta Uma cereja Mais uma A gente repõe aquela Aquela que a gente perdeu Segundo Segundo quebra-cabeça E se a gente vai Pra lá Uh, acho que eu fiz cagada Ah não Ah não Achei que tinha feito cagada Beleza Beleza O que que a gente vai fazer É Deixar pronto aqui já Pra depois E aí E aí E aí E aí Beleza Vou sair meio pelo canto Ele vai que Vai que resolve Sabe que tem mais alguma coisa É bom ter essas frutinhas Se a gente for atingido Não perde logo de cara Já a vida Ô senhor, tudo bem? Como é que o senhor tá? Bem sossegado ali Deixa eu ver aqui Ah, aqui tem um barrilzinho Aqui tem um inimigo Só que Deixa eu ver se eu consigo enxergar ele aqui Aí Ainda foi pelo caminho errado Mas deu boa pra pegar As frutas aqui Ali tem outro inimigo Então eu já nem vou pra lá Deve ter alguma Algumas frutas também Talvez até Quem sabe diamante Mas eu acho que não dá pra riscar não Porque Não dá pra ver muita coisa aqui Beleza Beleza Vamos ali pegar o gancho agora Vamos ali pegar o gancho agora Mas às vezes Às vezes volta As frutas Às vezes volta Às vezes não volta E agora Pra onde que eu vou Tá, tá, tá Cá, matem Pra cá Pra cá Ui Ui, já vem em cima de mim lá O piratinha E agora Agora o bicho pegou aqui Aê Sorte que ele veio Errei o alvo Agora acertei E os cachorros latindo Agora aqui Deixa eu ver Se tem alguma coisinha aqui Acho que pra cá Tem coisas também Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Aqui tem uma chave Da qual a gente precisa Pra abrir umas portas Aí Essa parte é um pouco chatinha Mas fazer o que, né? Às vezes você anda Três passos pra trás E um pra frente É, estamos progredindo Vamos ver Pra cá Voltou Quero pra cima Agora Pra baixo Eita Pra baixo Quero pra cima Pra cima Eita 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 Ah, rapaz Tá difícil, hein? Pra baixo Volta pra cá Pra baixo de novo Veladinho Pra cima, eu quero pra cima Deu trabalho Cê tá doido Pegamos aqui o barril Apertamos o botão E a plataforma Magicamente se move Opa, tem barril aqui Não podemos Perder a chance De pegar esse barril Um barril é um barril Eita, nós Ui Ah, perdi outra vida de bobeira, cara De bobeira Tomara que não me faça falta Será que eu mate ele? Vamos lá Já tá aqui mesmo Beleza Beleza Estamos chegando perto, hein? Estamos chegando perto do boss Deixa eu ver o que tem que ir pra baixo Ah, é Pegar diamante Mas acho que não vale a pena, não Errei 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 Certa a cabeça dele, vai Aê É hora do boss Já chega Apavorando Já Repare-se para uma viagem De ida para o inverno Eita Eita Tem barril Eita 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 Aê Eita 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 Vou sair daqui porque ele é cheio de espirraça, hein? Ah, eu gosto quando ele faz isso. Eu jogo a bomba e ele pula. Mas eu adoro. Ui. Ou quando eu jogo a bomba ele começa a rodar também. Mas eu adoro, hein? Isso. Também adoro quando ele faz isso, ele pega aquele ganchinho ali. Eu prefiro até que ele chame os capangas dele. Pelo menos ele não desce aqui na arena que me infernizar. Gira aí, malucão, velho. Vai descer, né? Ah, então os capangas ele desce. Ah... Ah... Aí tu dificulta o meu trampo, cara Não, sai daqui, louco, velho Ah, nossa, cara, sorte que ele desistiu no meio do caminho Ah, agora não foi Ah, como eu gosto disso, viu Joga-bomba e ele pula Mas eu adoro que ele faz isso Toma Ui Ah, rapaz do céu Só dá pra escapar dele, louco, velho Será? Não sabia disso, hein Descobri agora isso aqui Sai daí, louco, velho Vem pra cá, vem Vem, vem, aí Gira, gira Aí Ah Ah, eu também tô Tô lerdeando aqui, viu Gira É pra você girar pra cá, não pra lá Ah, agora ele vai descer Desceu Gira Não, gira pra cá Não pra lá Aí Eita Eita Nós Lá e sobrou um capanguinha lá Eita Então É isso aí Hardcore mod Não Hardcore mod Não sei porque não foi o ativo, mas vai ficar assim mesmo agora Então é isso aí, galera 21 minutos e 56 segundos pra passar Deu trabalho, hein Deu trabalho, mas conseguimos Então é isso aí Deixa o seu gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui pela primeira vez Vamos ficando por aqui Até o próximo Vamos ver o que vem agora Pateta Bem, demos um jeito nos caras malvados Mas onde Está Bafo e o PJ Espero que este seja o navio Eu espero que eles estejam bem agora Bafo Ei, venham aqui e nos ajudem Estamos presos Pateta Ei, parece ser o Bafo Vamos lá ver Isso Vamos lá ver isso Oh, o senhor Bafo e PJ Viraram isca de crocodilo Nossa, mas que estranho Ainda não é hora da comida Ajude-nos Ah Me dá uma ajuda aqui, Max Vamos puxá-los para cá Nada como um bom dia de pescaria Né, filho? Claro, papai Então, é isso aí Acho que agora vai vir créditos, né? Ou não Acho que vai ser créditos agora É isso mesmo Mostrando-lhe os personagens e tal Mas é isso, pessoal É isso, então Não Olha só Obrigado.